Meu Shura Sapuri tá despertado aqui na minha conta, eu testei ele aí em duas lives, mais um pouquinho também e cara, eu posso dizer pra vocês que ele tá muito bom, velho, tá muito bom, com certeza dos S que foram lançados até o momento, ele é a melhor opção ele tem alguns problemas, algumas dificuldades pra ter ele em gameplay eu vou falar nesse vídeo também e vou deixar um corte da live no final pra vocês verem uma build de ele em ação mas no geral eu tô achando ele muito legal, ele tá até tendo alguns banimentos alguns jogadores estão bem intimidados aí com a build de sangramento porque com o reforço que o Afrodite Divino trouxe para a build de sangramento ele tá muito, muito bom, muito bom mesmo, tá? No caso, o Shura Sapuri meu tá desse jeito, 5525, tá bem upado mas eu recomendaria pra vocês, pra você gostar dele, 155 Ah, mas eu quero brincar com ele pra dar duplo turno, 1215 tem que tá assim, mas você só vai começar a gostar mesmo do Shura quando a segunda skill tiver no 5 ou próximo de 5 pra ele reativar, né, o sua skill 2 garantido então, muda, dá água pro vinho o ataque básico, dê uma flopada porque vai vir a primeira dica que eu estou vendo muitos jogadores usando build de sangramento que não estão utilizando o Shura Sapuri, ele é legal com trio Shura Sapuri, Doku Divino e Afrodite se você não tem esses outros dois upado na conta que inclusive é melhor do que o Shura Sapuri então vale a pena investir primeiro eu não usaria o Shura ele fica meio manco, assim eu já fiz o teste do Shura Sapuri dando triplo turno pro Doku dá pra jogar mas com o Afrodite Divino, nossa, decolou e o Afrodite Divino com o Doku combina muito também o Shura só veio pra reforçar mais ainda a estratégia desses dois por isso que é um trio então aí já é um problema se banir um dos três o Shura já fica não vou usar build tipo isso então já é um problema do Shura é que nem quando a gente quer jogar com build de gelo com dual camos banir um camos a gente nem quer jogar às vezes joga com camos de vinho mas aí já não é build de congelamento então é a mesma vibe só que aí é três e não dois igual é o dual camos então fica ligado referente a isso ao custo dele também de upar que é três upskill e a dica que é a essencial que ele tem que jogar por último desses dois do trio, né? melhor dizendo muitos jogadores não estão utilizando o Shura lento ele não precisa estar lento ele só precisa jogar depois do Afrodite e depois do Doku por que nem? é porque o Doku ele já começa a espalhar o sangramento você já pode dar um ataque básico do Doku e uns 100 dragões eu prefiro usar o ataque básico e bufar o Afrodite mas vai aí da sua estratégia também o Afrodite foi congelado enfim então dá pra usar essas estratégias aí ou dá dois ataques básicos mesmo do Doku já pra garantir o sangramento, né? e o estouro e o Afrodite ele vai entrar com a distribuição do sangramento por isso que o ataque básico dele já não faz muita diferença você upar tá certo? então o Afrodite ele vai dar os seus ataques né? com o tanto de ataque que você conseguir gerar e o Afrodite ele espalhando aquele tanto de rosa e você foca quem que o o Shura você quer eliminar que aí o Shura ele vai lá depois e começa a usar os seus ataques finais então você está muito desesperado pra eliminar alguém usa a rosa sangrenta suprema beleza? que aí você já vai tentar aplicar sei lá uns dois sangramentos naquele inimigo pelo menos pro Shura tentar estourar aquele sangramento e o mesmo meu Shura de Fúcsia ele está é muito legal aqui porque o dano de sangramento é muito alto se o inimigo tem quatro cinco sangramentos não adianta é muito alto não precisa ter víbora felina né? caso você tenha um ataque básico para usar o ataque básico e a skill 2 também se sobrar energia dá pra você usar duas skill 2 dele também é muito legal ele usar duas skill 2 causa muito dano e então tem que usar por último por causa disso porque o Afrodite Divino ele já vai estourar vai distribuir bastante sangramentos e o Doku Divino muito rápido talvez o Doku Divino já use os 100 dragões e dependendo aí se você colocou quatro, cinco sangramentos alguém o Doku Divino já consegue dar uma eliminada no inimigo beleza? então o Shura as melhores dicas pra você jogar com ele pra montar na equipe na formação é essa porém ele tem algumas situações a mais tem um lance doce banimento Tanatos tem que banir o Tanatos se você não tem o CR do Tanatos cara vem comigo você tá muito feliz porque é uma delícia banir o Tanatos quando a gente não tem o CR dele e no caso se você tá vendendo um Tanatos e marcou alguém é hit kill então tem que banir o Tanatos não tem condição de jogar com ele contra o Tanatos o Shun prejudica prejudica mas eu gosto de utilizar o Shun então eu já monta as minhas estratégias e eu foco no Shun então tem lá o Afrodite eu gosto de utilizar muitas três rodas do Afrodite no Shun pra já pra já estacar a Ascura barra shield do Shun pro meu Shura tentar eliminar o Shun porque se o Shura elimina o Shun na rodada 1 cara muda muda a build de sangramento sem o Shun em campo muda demais fica muito mais ofensiva o dano fica muito maior já com o Shun ele vai reduzindo os stacks de sangramento então o primeiro foco já com o Shun é um dos top 3 personagens mais jogados então tem que focar ele porque você vai ter que elaborar estratégias para neutralizar o Shun aí do inimigo beleza então o que é mais pontual mesmo que eu poderia dizer pra você seria isso o Shun incomoda bastante o Tanato tem que banir seria legal você talvez montar uma build sem o Shun pra você brincar sem o Shun também mas o Shun também é legal pra dar triplo turno pro Doku é muito foda 300 dragões dependendo da situação em uma rodada 3 o Doku fica pior fica mais cabuloso que o Afrodite Divino então dá pra dar um pick pro turno pro Doku pontualmente eu tô dando na minha build eu tô usando cano de gêmeos aí eu dou pro turno pro cano tá mas fica aí uma estratégia que eu ainda não cheguei a testar no momento que eu estou gravando esse vídeo tá certo então é isso galera esse aí é um pouquinho do Shura é um personagem que tá incrível tá delicinha de jogar eu ainda pretendo montar outra build de June com ele futuramente mas aí eu trago pra vocês também mas ele tá muito bom mesmo e só tem esses porém né tem que jogar em trio tem que ter o banimento do Tarnath fixo o Shun incomoda você vai ter que aprender a jogar contra o Shun pra eliminar o Shun o mais rápido possível se o inimigo não usar o Shun você vai ver que vai dar um upgrade bem legal e é aquela coisa né fraqueza contra o personagem genérico controle né a ver com o comandante pandora a ver conhaque ferra muita coisa mas ainda dá pra brincar porque esses aqui ferram muitos personagens né porque os seus personagens aqui na build singulamento na maioria vai ser muito ativo então vai ser muito vulnerável a controle não vai ser aqueles personagens que vão jogar passivamente o Altonato causando dano passivamente uma Seraphina que causa dano passivamente então o controle incomoda bastante principalmente de múltiplos alvos um camus divino por causa que você tem que esperar sua vez pra jogar né e isso aí é uma das fraquezas que como eu disse pra vocês é uma coisa mais genérica mas tem personagens que conseguem lidar melhor com jogando passivamente igual é um Thanatos ou um Kano que joga aí mais invisível por exemplo tem um Oneiros que consegue jogar aí um pouquinho mais passivamente também tem uns personagens que conseguem jogar mais passivamente mas a build de sangramento ela joga muito ativamente então fica ligado nisso daí também referente aos controles principalmente de múltiplos alvos beleza então é isso eu vou deixar vocês com um corte da live agora essa aí foram algumas dicas algumas recomendações pra vocês jogarem bem com seu Shura Sapuri se vocês tem mais alguma dica deixe aí nos comentários e eu também gostaria de deixar aqui sugerido pra vocês que se vocês quiserem ver a live completa no comentário fixado se você não conhece link no comentário fixado e na descrição também o canal e a gente se vê então no próximo vídeo fica com o corte da live valeu e fui então Douglas na estratégia que eu estou utilizando o Death Tool dá pra você utilizar ele até tudo 1 só pra você ter ideia ele não causa dano então não adianta se eu passo a skill dele no nível 5 ele não vai causar dano o meu Death Tool tá com a skill nível 5 e ele não causa dano como você pode ver ele tá mais pra desacelerar mesmo e se você usar ele tudo 1 por exemplo você pode usar na estratégia que eu tô usando a explosão galáctica com o Death Terus você já pode ativar a skill 2 dele pra gastar 2 de energia pra gerar proprodite e aí você e aí você como é que fala ah esqueci ah você você já gasta 2 de energia e ele já usa duas vezes esse kill dele ele precisa estar com CR só na verdade ele escondeu o Shura eu posso tentar eliminar o afrodite dele será que eu vou arriscar? vou arriscar aqui o afrodite dele vamos ver se a gente consegue dar uma kill no afrodite dele vida certa qual caso tu tá usando o Death Tool? é desacelerador já dou aquele buff ah lembrei no lugar do hypnus eu acho que era um cannon então vou dar um ataque básico aqui que eu vou gastar as minhas energias com o Shura um delicinha mais um aqui pra garantir mais veneno não vou dar ataque deixa eu colocar aqui no Shum e virou pó vamos lá foi vai lá vai no Dokão também vai no Dokão olha o Shura cara Shura mita muito velho Shura muda olha o Shura arregaçando a alma do negócio é o Shura Leter ele tem que jogar depois parabéns eliminou meu amiguinho mas você não tem mais a cura do outro amigo seu também então aqui então aqui eu acho que eu já consigo ativar um sangramento em cada um se eu ativar um sangramento em cada um isso quer dizer que talvez eu conseguirei eliminar esse Shura aqui ainda na Feral e foi de base e aí já ataca aqui e já ativa o estouro de sangramento top aqui eu já faço esse daqui pronto só pro Shura terminar aqui eliminando o mais bonito porque o Shura veio aqui pra mim tá oi é o Shura amigos é o Shura 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 e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto